O democrata quer encaminhar. O PRB quer encaminhar, presidente. Pois não, democrata. Presidente, é importante a gente votar essa matéria. Nós sabemos hoje que o assunto mais importante do país é a segurança pública. Claro que não deixando de lado a educação e a saúde. Mas segurança pública é o anseio número um do povo. Se nós não votarmos essa matéria, nós vamos ter um ministério vazio, sem os cargos, sem os 164 cargos necessários para que esse ministério funcione. Não se justifica o Ministério da Segurança Pública apenas com o seu ministro e o secretário executivo. Por isso, eu peço a compreensão dos colegas dessa Casa. Foi uma luta de mais de 20 anos para a gente poder criar o Ministério da Segurança Pública. E sem sombra de dúvida, ao dar esses cargos comissionados, nós estaremos permitindo que o Ministério da Segurança Pública possa desempenhar um trabalho de qualidade para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.